Olá pessoal, meu nome é Eduardo Lima e esse aqui é seu canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo e hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês, dessa vez para continuar falando sobre a guerra na Ucrânia e para ler um site aqui bastante interessante que é o site anti-imperialista do Thierry Mensah e aqui ele está explicando o que o Putin quis dizer com um bando de nazistas e drogados quando ele se referiu ao governo da Ucrânia isso aí foi logo trachado, como se o Putin fosse um louco, um malvado, um absurdo isso que ele falou mas vamos entender aqui o Thierry Mensah, que é um intelectual francês explicando porque o Putin chamou o governo da Ucrânia de um bando de drogados e neonazis vamos dar uma olhada aqui, eu vou acompanhar aqui o texto com vocês ao invocar um bando de drogados e neonazistas no poder em Kiev, o presidente Putin chocou a imprensa tranquista esforçou-se para apresentar como um doente mental ora, os fatos são evidentes, o poder na Ucrânia está na verdade ocupado por um bando de drogados que roubou as receitas do gás uma lei racial foi aprovada monumentos ao colaboracionista nazi Estepa Bandeira foram erigidos e dois batalhões nazis foram já incorporados no exército regular e aqui ele está mostrando coisas que você não vai ver na imprensa ocidental o presidente Zelensky eleva o nazi Dimitro Kitsiur Bailo ao título de herói da nação na Assembleia Nacional Kitsiur Bailo sucedeu o Dimitro Herói à cabeça do setor direita setor direita que é ali o principal grupo paramilitar neonazista da Ucrânia e aqui está a foto de Remensan, que é o dono desse site aqui também esse articulista aqui, ele fez uma série, isso aqui faz parte de uma série esse artigo, a escalada de tensões justamente sobre esse conflito entre Rússia e Estados Unidos que agora tem um novo, tem um novo, uma novo capítulo aí chamado Intervenção Russa na Ucrânia vamos lá, vou continuando aqui a estratégia militar da Rússia é atualmente impossível de decifrar porque não temos a noção exata das operações no terreno apenas os Estados maiores russos e otanianos a têm aquilo que é difundido é claramente falso no caso dos jornais ocidentais e do governo ucraniano e verificável no caso dos exércitos da Rússia, de Donetsk e de Lugansk é que ele está falando da dificuldade que nós todos estamos tendo de acompanhar esses fatos devido à censura de ambos os lados preciso lembrar que há uma censura na Europa de pessoas que não conseguem acessar sites russos então eu peço a vocês que peçam para amigos de vocês que moram na Rússia para que conheçam o meu canal se inscrevam no meu canal que eu estou tentando fazer isso o máximo possível e há também o tipo de censura militar dentro da Rússia para evitar que a guerra seja uma forma de fazer com que haja um golpe tenha algum golpe, um tipo de revolução interna dentro da Rússia continuando aqui a única coisa que é certa é que, de momento, os combates se limitam ao território ucraniano quando o conflito de respeito à Rússia e aos Estados Unidos e apenas de maneira incidental à Ucrânia esperamos que, em 5 de março de 2022 a Rússia alce o tom e leve o conflito a um segundo teatro de operações esperando, vou explicar aquilo que o presidente Putin queria dizer ao descrever as autoridades ucranianas como um bando de drogados e neonazis uma expressão extremamente chocante, mas já muito conhecida talvez o presidente Putin dê demasiada importância a estes fatos ou talvez sejamos nós, ocidentais, que os minimizamos da esquerda para a direita, David Archer e a sua mulher Joe Biden e seu filho, Hunter, jogando golfe vocês podem ver aqui, fonte Fox News um bando de drogados o governo de Vitor Yanukovych de 2010 a 2014 tentava manter a Ucrânia num justo equilíbrio entre o seu vizinho russo e o seu amigo norte-americano no entanto, segundo o dito do presidente Bush Júnior aqueles que não estão conosco estão contra nós por coincidência, era considerado pelos ocidentais como pró-russo ele acabou derrubado pelos Estados Unidos sob o comando da adjunta do secretário de Estado para a Eurásia a Straussiana Victoria Nuland por ocasião da Revolução da Dignidade na Praça Maidan o regime transitório ficou nas mãos dos agitadores profissionais descobriu-se então a amplitude da corrupção da equipe de Yanukovych e os Austroxians decidiram ganhar mais dinheiro ainda em 3 de abril um dos antigos conselheiros do secretário de Estado norte-americano, Joe Kerry o escroque David Archer e o seu camarada de Gansas o filho do vice-presidente Joe Biden Hunter Biden encontraram-se com o bilionário Stephen Schwarzman diretor do fundo de investimento Blackstone não confundir com o BlackRock na Itália nas margens do lago Como no Ambrose 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 Clube David Archer foi colocado nos conselhos no conselho da administração da Burisma Holdings uma das principais sociedades de gás ucranianas cujo proprietário estava na mira de processos de serra no FBI e do M5 no Ocidente Os policiais norte-americanos e britânicos haviam formado a convicção que o proprietário da Burisma oligarca Mikola Zilochivsky que era o ministro dos recursos naturais do regime de Yanukovych se havia ali ilegalmente atribuído licenças para suas sociedades gasíferas e petrolíferas por esta função de testa de ferro Archer foi remunerado no valor de 83 mil dólares ao mês uma foto sua na casa branca com o vice-presidente Biden foi colocada no site da companhia depois o vice-presidente Joe Biden e seus conselheiros Jack The Snake Sullivan e Anthony Blinken chegaram a Kiev para prometer ajuda dos Estados Unidos ao novo regime e organizar eleições credíveis no entanto os obras de Donetsk e Lugansk rejeitaram o governo provisório que incluía cinco ministros nazis e por referendo proclamaram sua independência no dia seguinte 12 de maio de 2014 o filho do vice-presidente Biden o drogado Hunter Biden ingressou no conselho de administração da Burisma Holding em seguida um terceiro homem o gerro do secretário de Estado Joe Biden John Kerry Christopher Haynes juntou-se a David e a Hunter na administração da Burisma durante o segundo semestre de 2014 a instrução de David Archer e Hunter Biden a Burisma passou 7 milhões de dólares por baixo da mesa ao procurador-geral da Ucrânia do novo regime Poroshenko para redigir falsos documentos e encerrar as investigações judiciais contra ela e seu oligarca proprietário uma escuta telefônica permitiu ouvir o presidente Petro Poroshenko confirmar ao vice-presidente Biden que o assunto estava tratado os Estados Unidos haviam portanto reciclado o antigo ministro do pró-russo Yanukovitch em seguida o procurador-geral decididamente muito guloso foi afastado por uma votação no parlamento provocada pelos Estados Unidos União Europeia FMI e Banco Mundial aos quais desejavam também salvar a oligarca a oligarca e a antiga primeira-ministra Iulia Timotienko mas a um custo menor todos esses eventos foram amplamente relatados na imprensa ucraniana e eles são apenas a ponta do iceberg por exemplo segundo o Wall Street Journal o secretário da Energia norte-americano Rick Perry terá feito pressão sobre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para despedir os administradores da sociedade gasífera pública naftogás e substituí-los por outros entre os quais o straussiano Amos Rochstein Em julho de 2019 o presidente norte-americano Donald Trump pediu ao seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para investigar os negócios de corrupção incluindo o do seu próprio secretário da Energia e este recusou Quando Trump se torna cada vez mais pressionante um funcionário do serviço secreto dos Estados Unidos revela o conteúdo dessa conversa e acusa o presidente Trump de instrumentalizar a Ucrânia para prejudicar o seu rival o candidato democrata Joe Biden seguissear um processo de destituição impeachment do presidente Trump no Congresso ou Ucrânia Gate O mínimo que se pode dizer é que foram comprovados um grande número de atos de corrupção que foram perpetrados em benefício de personalidades ucranianas e norte-americanas e que no fim dezenas de milhares de bilhões de dólares desapareceram e o nível de vida da população ucraniana afundou Tudo isso foi feito através de personagens de fachada sem nenhuma competência em matéria de gás mas que tinham em comum participar das noitadas de droga de Hunter Biden foi isto que o presidente Vladimir Putin evocou com razão De um ponto de vista europeu todos constataram que desde a um ano o preço do gás para consumo aumentou das vezes certo o aumento da procura é maior do que o da oferta mas isso não explica a absoluta amplitude dessa alta de preços na realidade os contratos de longo prazo são sempre calculados a preços um pouco mais caros do que no passado enquanto os contratos de curto prazo sofreram empurrão a diferença explica-se exclusivamente pela especulação e precisamente a Blackstone e os amigos do presidente Joe Biden foram os primeiros a especular eles esperavam como é evidente uma crise em dois países produtores compreende-se melhor porque a imprensa antrantista minimiza o escândalo Hunter Biden no qual o seu pai tornado presidente dos Estados Unidos está enterrado até o pescoço em última análise a atual operação militar na Ucrânia provoca uma alta uma alta extra no preço dos gás sempre em proveito dos amigos do presidente dos Estados Unidos em detrimento dos europeus estes fatos devem ser ligados com o que escrevi no artigo anterior desta série Jake Sullivan Anthony Brink e Victoria Nuland que dirigiam esses esquemas são astrucianos e tal como escreveu o primeiro deles Paul Wolfowitz em 1992 o primeiro rival dos Estados Unidos é a União Europeia a quem é preciso impedir o desenvolvimento muito interessante isso aqui mostrando que um dos concorrentes dos Estados Unidos é a União Europeia e por isso os Estados Unidos precisam impedir o desenvolvimento da União Europeia além disso esses fatos são assuntos internos da Ucrânia e da União Ocidental e da Europa Ocidental eles não justificam a intervenção externa chegada de Batalhão Nazis Azov a Mariupol em agosto de 2020 aqui o Batalhão Azov vocês podem ver o símbolo aqui a bandeira aqui e aqui ele explica um bando de neonazis o presidente Vladimir Putin falou igualmente de um bando de neonazis desde desta vez não se trata de mais um pequeno grupo de algumas dezenas de pessoas mas de algumas milhares entre 10 a 20 mil para compreender é preciso lembrar que no fim da segunda guerra mundial os Estados Unidos e a União Soviética aprisionaram cada um muitos dignatários nazis todos tentaram recolher suas informações mas se ao fim de oito meses os soviéticos os enviaram de volta a casa hoje os norte-americanos conservaram um certo número deles e ressecraram-nos todos sabem que por exemplo o cientista nazi que projetou as V2 Werner von Braun se tornou o diretor da NASA Operação PP Kripp ou ainda que o conselheiro especial do chanceler Adolf Hitler para a nova ordem na Europa Walter Halsten se tornou o primeiro presidente da comissão europeia ou ainda que o alpinista Heinrich Harre foi encarregado pela CIA de instruir o Dalai Lama o que se sabe menos é que a CIA reciclou também muitos SS e policiais da Gestapo um pouco por todo lado no mundo por exemplo ela colocou o Gestapo Krauss-Barb a cabeça da Bolívia onde ele conseguiu eliminar Che Guevara ou o SS Alos Blanner na Síria na altura aliada de Washington durante toda a Guerra Fria a CIA utilizou os nazis no entanto o presidente Jimmy Carter encarregou o almirante Stelford Tanne de pôr agência na ordem para limitar o papel desses agentes e acabar com as ditaduras a maior parte dos nazis foi demitida mas aqueles que poderiam agir dentro do pacto de Varsóvia foram mantidos assim o presidente Ronald Reagan celebrou as nações cativas da Europa do Leste criando uma miríade de associações para desestabilizar os estados-membros do pacto de Varsóvia até mesmo a União Soviética foi pois de maneira bastante lógica que em 2007 assim organizou em Ternopol Ucrânia um congresso para unir os neonazis europeus e os jihadistas médio-orientais anti-russos foi presidido pelo nazi ucraniano Dmitry Yerosh e o emir checheno Doku Umarov todavia este último procurado pela Interpol não pôde ir até lá enviou pois uma mensagem de vídeo de apoio em seguida os neonazis e os jihadistas bateram-se juntos para impor o Emirado Islâmico da Itiquéria no lugar da República Chechena em 2013 a OTAN treinou os homens do dito Dmitry Yerosh em combate de rua na Polônia desta forma foram eles os operacionais durante a mudança de regime montada por Vitória no Land e na Ucrânia a Revolução da Dignidade também conhecida por Euromaidan a maior parte dos jornalistas no local notou a inquietante presença desses nazis mas as personalidades ocidentais que vieram participar dessa revolução como Bernard Henri Lévy estavam cegas esse Bernard Henri Lévy é importante você notar toda vez que há um golpe de estado disfarçado de revolução está esse cara aqui é o intelectual francês Bernard Henri Lévy ele apoiou o golpe na Líbia apoia o golpe na Síria apoia o golpe na Ucrânia enfim todo lugar que há um golpe da OTAN ele está lá dando apoio então é muito cuidado com esse cara Bernard Henri Lévy continuando aqui nos meses que se seguiram a presença de cinco ministros nazis no governo de transição provocou os referendos de independência dos oblastes de Donetsk e Lugansk oblastes são as regiões ali províncias de Donetsk e Lugansk o presidente Petro Poroshenko a conselho de amigos de Hunter Biden organizou-os em unidades militares que colocou na fronteira das novas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk os grupos neonazis eram financiados pelo chefe da máfia local Igor Kolomovsky o fato deste ser presidente da comunidade judaica da Ucrânia não inibiu de escolher assim os seus capangas no entanto quando Kolomovsky tentou tomar o controle das organizações judaicas europeias com dinheiro e ameaças acabou expulso para acabar com o presidente Poroshenko Igor Kolomovsky fabricou a partir do nada um novo político produzindo uma série de televisão servidor do povo cujo ator principal era um certo Volodymyr Zelensky então esse Igor Kolomovsky está por trás do Zelensky Igor Kolomovsky é um oligarco ucraniano um oligarca judeu então ele é vamos dizer assim o financiador do Zelensky o empresário por trás do Zelensky quando este foi eleito presidente e os austrucianos acederam de novo a Casa Branca ele aceitou todas as suas sugestões elegiu monumentos em homenagem a Estepa Bandeira o chefe dos colaboracionistas nazis durante a Segunda Guerra Mundial no fim apoiou a sua ideologia segundo o qual a população ucraniana tem duas origens de um lado escandinava e proto-germânica do outro eslava sendo que apenas os primeiros são verdadeiros ucranianos os segundos não passam de russos infra-humanos então promulgou uma lei sobre os povos autoctones que priva os ucranianos de origem eslava do gozo de direitos do homem e das liberdades fundamentais esta lei ainda não foi posta em prática durante sete anos os grupos nazis massacraram os habitantes do Dombás ao acaso a Alemanha e a França garante do acordo de Minsk nada fizeram as próprias nações unidas fecharam os olhos durante sete anos esses grupos desenvolveram-se passaram de setenas de soldados a milhares a pedido de vitória anulante o presidente Zelensky nomeou Dmitry Yarosch conselheiro especial do chefe das forças armadas este último manifestamente incomodado recusou comentários de estranho dueto por questões de segurança nacional e Yarosch reorganizou os neonazis em dois batalhões e em grupos urbanos ele lançou um vasto ataque aos obráis separatistas no fim de semana da conferência sobre segurança de Munique desencadeando assim a resposta russa em 3 de março o batalhão nazi Aydar foi vencido pelo exército russo o presidente Zelensky nomeou então o seu comandante como governador de Odessa tendo por missão impedir as forças armadas russas de conseguir a junção entre a Crimeia e a Transnistria Transnistria que é a região pró-russa que fica entre a Moldávia e a Ucrânia todos esses fatos são indiscutíveis pode-se achar que a resposta da Rússia é desproporcionada e inapropriada mas não que ela seja injustificada deve ter-se em mente que a segunda guerra mundial foi vivida de forma diferente no ocidente e no leste na Europa Ocidental o nazismo foi uma ditadura que atacava as minorias os ciganos e os judeus que sequestrou e exterminou milhões em campos na Europa do leste o projeto era muito diferente tratava-se de libertar um espaço vital exterminando para isso toda a população eslava não era preciso campos toda a gente tinha que ser morta só a União Soviética contabilizou 27 milhões de mortos a Rússia moderna foi construída sobre a memória desta grande guerra patriótica contra o nazismo para os russos é inaceitável exibir cruzes gamadas e aprovar uma lei racial logo era preciso agir sem esperar que ela fosse aplicada está aí essa aí é a visão do Thierry Mensah sobre o conflito é por isso que o Putin chamou o governo da Ucrânia de um bando de drogados e neonazis ou seja chamou daquilos que eles realmente são isso aqui essas informações obviamente você nunca vai encontrar na mídia ocidental é para isso que você tem que curtir esse vídeo compartilhar para que mais pessoas saibam o que realmente está acontecendo lá na guerra na Ucrânia principalmente se você tem algum amigo que mora na Europa onde a mídia russa está sendo censurada compartilhe esse vídeo com ele para que ele entenda melhor a situação do conflito não se esqueça também de entrar na nossa comunidade do VK que o link vai estar embaixo na descrição e nessa comunidade eu posso postar vídeos que eu não posso colocar aqui no Youtube tem também nosso grupo do Telegram onde você vai ver vídeos em primeira mão vídeos curtos vídeos pequenos que eu não costumo colocar no Youtube informações ótimas dos nossos tradutores e você também pode doar para o canal através do número do nosso Pix que vai estar na descrição também lembrando que meu canal não pode ser monetizado então só com a sua ajuda é que eu consigo ter alguma renda com o trabalho informativo que eu faço aqui obrigado e até a próxima e até a próxima